Você é um projeto de Deus criado para dar certo. E exatamente por isso, já possui os principais recursos para cumprir a sua missão de vida. Agora, não dá para ficar só pedindo a Deus, como grande parte das pessoas costuma fazer. É preciso assumir com mais responsabilidade os resultados daquilo que você deseja alcançar neste plano material. Você precisa fazer a sua parte. Afinal de contas, o mais importante Deus já te deu. A dádiva da existência. Todo o resto é responsabilidade sua. Você mesmo tem que ir atrás. Não adianta ficar inerte esperando que Ele realize todos os seus desejos. Esperando que os seus objetivos simplesmente caiam direto do céu no seu polo. Você tem que encarar a sua relação com Deus de uma forma diferente. Para começo de conversa, Ele não é seu empregado. Não dá para simplesmente pedir e esperar que Ele faça todo o trabalho. Como bom filho que sabe que a vida é uma escola, você parte para a ação. Assume os seus próprios erros, aprende com eles, vai lá e faz tudo de novo e de novo até dar certo. É assim que você honra a sua existência. Independente de ser cristão ou não. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Obrigado.